O Facebook é o Armando Bezerra Cavalcante Neto, está desejando boa sorte para todos nós, ou boa sorte não, boa tarde para todos nós aqui do programa. Boa tarde para você também, viu Armando? E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, então vai o esporte de volta já já.